Olá, o Labomar lançou uma tecnologia inédita para monitorar o peixe-leão no Brasil. Por meio de um aplicativo para celular, a população pode contribuir com informações importantes para o controle dessa espécie invasora. Com o objetivo de atrair investimentos, o Campos de Crateus lançou o Mapa do Ecosistema de Inovação Cearense. Essa é uma plataforma interativa e colaborativa que já conta com mais de 70 organizações cadastradas. Na terça-feira, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais visitou o Laboratório de Engenharia de Sistemas de Computação no campus do PCI. O encontro teve como pauta o estabelecimento de convênio entre a UFC e o INC para pesquisas na área de engenharia de satélites. E na manhã de hoje, a UFC e o governo dos Estados Unidos inauguraram o 43º Escritório do Education USA no Brasil. Esse é o primeiro entre as universidades federais do Nordeste. Você pode conferir a cobertura completa e outras notícias no nosso portal.